Olá, professores e estudantes aí que estão aí animados, eu tenho certeza que vocês estão animados com o assunto, né? Então vamos ver aí agora a nossa aula do dia. Eu sou o professor Dyson Jardim, veja aí, nossa aula 15, né? Então nós vamos aí estudar sobre a classificação dos seres vivos, dos reinos da natureza e reprodução das plantas, tá bom? E no detalhamento, né? Sobre as classificações taxonômicas dos seres vivos. É um assunto importante aí para nós compreendermos aqueles animais e plantas que estão ao nosso redor. Vejam aí.